O barro que se transforma em tijolo e que constrói, constrói casas, reveste ambientes e traz conforto, acústica, algo milenar. A construção que se começou há anos e anos e que não se perdeu. E não se perdeu porque ela traz intimismo, ela traz a essência da natureza. Embora haja muita tecnologia e os revestimentos trazem a cada dia mais novos conceitos, o barro, a cerâmica, nunca deixará de existir e de ser algo que faz toda a diferença numa casa, num ambiente. Porque é através dele que há o resgate da natureza. E o ser humano busca todo o tempo resgatar essa coisa natural. Os elementos naturais, o barro, a água, a terra, as plantas. Isso é o que faz de uma arquitetura, uma arquitetura humana. Hoje, na fábrica Delfávero, você confere como é esse processo. O processo do feitio, o processo da queima. Você vai ver como, com maestria, a Delfávero produz. Um produto maravilhoso e personalizado. Convidamos os profissionais, alguns profissionais de Ribeirão Preto, para fazer uma imersão nesse nosso parceiro, que é uma fábrica maravilhosa da Cerâmica Delfávero. E eu quero agradecer à fábrica Delfávero por abrir esse espaço para a gente. Porque é muito importante o profissional conhecer o processo produtivo, conhecer o tipo de produto e pensar como que isso é feito. Então, quando você tem essa imersão, você vê o amor. Aqui você vê todo o processo, o forno, a lenha queimando. Então, isso que é gostoso. Isso faz você ver o valor do produto. Você vai valorizar mais até o produto quando você conhece, passa por todo esse processo. É que a argila é o início de tudo, né? A terra é um produto que a gente tem desde sempre. Essa gama de produtos, a criatividade toda deles, o cuidado que eles têm com a produção, eu achei muito interessante. Você acompanha não só o método de produção, mas a história de uma geração que trabalha querendo visar sempre o melhor em termos de produto, em termos de qualidade e de inovação. Então, a gente aprendeu muito hoje e pôde ver o carinho e a qualidade das peças que eles oferecem. O que é bem interessante, essa experiência que a gente tem em conhecer o processo de fabricação de um produto, é você ter condição de estar passando para o cliente, posteriormente, todo esse trabalho que é feito. Você conhecer o processo, as dificuldades, a forma artesanal, no caso dessa fábrica, como que é executado esse material. Então, você consegue justificar de uma forma melhor a qualidade, o trabalho artístico, a importância desse material na concepção das novas obras. É uma indústria antiga, de 70 e poucos anos, e a gente vai valorizar toda essa mão de obra que continua ainda artesanal, praticamente da mesma forma que quando surgiu a indústria. Eu achei super interessante conhecer esse processo de fabricação da Delfávero em loco, porque a gente constata essa união perfeita da arte, do artesanal, a logística e a excelência de qualidade do produto. O que mais me chamou a atenção é como é importante você ver o processo produtivo e a personalização das peças. Então, a gente veio hoje numa fábrica de cerâmica, onde eles já têm vários modelos, agora lançaram a linha home de pratos, cubas personalizadas e até mesmo revestimentos personalizados. Então, a gente teve a oportunidade de visitar o chão de fábrica e esse ateliê que você personaliza as peças. Isso me chamou muita atenção e é um destaque para os produtos da Delfávero, que são produtos nacionais e estão cada vez mais valorizados no universo da arquitetura. É muito bom ver no mundo de hoje materiais naturais sendo resgatados, materiais como o barro e com muito amor sendo transformado em coisas tão bacanas, como esses pisos, esses revestimentos. A Delfávero é nosso parceiro há muito tempo e é uma fábrica que tem reconhecimento internacional. Hoje, por exemplo, um dos maiores projetos que está acontecendo em São Paulo, que é a cidade de Matarazzo, e a Delfávero está presente num projeto tão grandioso que o Felipe Stark, por exemplo, desenhou o produto e o escritório, a Atelier de França, escolheu a Delfávero para ser um dos fornecedores. Então, assim, não só esse, como tem Casa Cor, tem outros grandes projetos com grandes arquitetos. E está aqui pertinho da gente para os profissionais de Ribeirão Preto e região também utilizar nas suas obras, dar essa opção maravilhosa para o cliente. É uma releitura do que nós já vivemos um dia, ouvimos, a cerâmica, a importância da cerâmica. E é tudo maravilhoso, é o processo manual, o processo com a pintura à mão, o sistema dos fornos, né? Então, é experiência incrível, vale a pena. E é bem atemporal, é um estilo que eu sempre gostei nos meus projetos. O que eu achei mais interessante foi que eles não perderam a essência durante 70 anos de tradição na fabricação das peças cerâmicas, então, principalmente na questão da elaboração e da pintura à mão. Uma das coisas que mais me chamou a atenção aqui na fábrica foi a organização espacial e o cuidado que eles têm com a qualidade dos produtos, né? A manipulação, a embalagem, realmente a conferência da qualidade e o descarte dos resíduos que eles produzem aqui. Então, eu quero agradecer a todos os profissionais que estiveram aqui presentes com a gente e, com certeza, eu vi que eles adoraram, como eu sempre gosto de estar aqui nessa fábrica maravilhosa. Agradecer novamente ao diretor Francisco, que abriu esse espaço e que é o nosso parceiro, assim, que tenho muito carinho por eles.